Olá! Como todos sabemos, o principal objetivo aqui é aprimorar o uso da língua portuguesa. Mas isso não quer dizer que esse ensino não possa ser multidisciplinar, ou seja, envolver outras tantas disciplinas. Eu vou fazer um exemplo agora. Você sabe quanto que dá 2 mais 2 mais 4? 8. Quando é que você usa a palavra mais? Com M-A-I-S ou mais M-A-S? Acho que é, depende se for quantidade é mais, se for... Ai, não sei, de assundência. Ai, não sei se ficar esse mais, sei de mais de quantidade. O resultado dessa soma aí, como a gente pode observar, dá 8, né? Agora, o que eu quis dizer com isso? Eu usei o mais, mais do que uma vez. 2 mais 2 mais 4, que é igual a 8. Eu quis mostrar que o mais é uma conjunção aditiva. Mas, entre outras funções, o mais, M-A-I-S, também pode ser usado como um advérbio de intensidade, uma locução adverbial de intensidade. Esta casa é mais bonita do que aquela, por exemplo. Agora, vamos tratar da questão do mais, M-A-S. Você sabe quando o mas, M-A-S, pode ser usado? O mas, M-A-S, geralmente é usado como advérbio ou conjunção. Na maioria das vezes, como conjunção adversativa, como se estivesse opondo a alguma coisa. Um exemplo. O banhista não foi à praia, mas foi à piscina. A dona de casa não foi ao supermercado, mas foi à mercearia. É isso. Pronto. Estamos ambientados.